Hoje o encontro de gerações da música brasileira, a experiência do mineiro Wagner Tiso e a inovação de Guto Hebe em seu disco de estreia. Então fique ligado que o Sonho em Prosa está começando agora. Sonho em Prosa está começando agora. Olá, começando mais um Sonho em Prosa pela TV Unesp. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um grande músico, pianista, compositor, arranjador também, uma referência da música brasileira, Wagner Tiso. Muito obrigado pela sua participação. E também o Guto Hebe, que está longe de ser um músico estreante, já tem uma carreira na música, mas está trazendo seu primeiro disco autoral. Exatamente. Primeiro, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado a você. Agora eu queria saber como que começou essa parceria. Um músico lá de Minas Gerais, de Três Pontas, outro de Macatuba, né? Você é de Macatuba, né? Sou de Macatuba e moro em Lençóis hoje, né? Como é que começou essa parceria? Na verdade, cara, eu sou... Eu toquei muito tempo com o sobrinho dele, que é o Tutu Catizo, que tem um grupo chamado Quarteto Sentinela. Eu fui violonista deles durante a minha faculdade, em Minas Gerais. E aí, agora, há um tempo atrás, eu resolvi gravar meu CD e liguei para o Tutu, que eu falei, cara, eu quero um arranjo do maestro lá, do mestre, do tio Tizo. Aí, quem ele fala, o tio Wagner, o Tutu, que eu falo, é engraçado. Aí, eu falei, pô, topou a ideia e eu fui lá para o Rio, mostrar a música para ele. Ele gostou da ideia, mas, pô, eu sou fã dele, né, cara? A gente acabou ficando amigo e rolou uma empatia bacana. E não deu para escapar, Wagner, não deu para escapar. Eu falei, eu vou grudar esse cara aqui, ele não larga nem a pau, meu amigo. Ele me convidou para passar uns dias aqui com ele e, para mim, foi muito bom. Conheci um monte de gente daqui, estou conhecendo mais gente, músicos maravilhosos da região, né? É, a galera aqui manda muito bem, os músicos gravaram hoje aqui com a gente. Então, é um prazer, estou sempre, que ele quiser, eu venho cá visitá-lo. Ainda mais agora, gravando o disco dele, né? Eu fiz uns arranjos de cordas. Ele fez um arranjo para uma música minha que ficou sensacional. O Tutu sempre falou muito dele, né? Ó, a gente se dava muito bem aqui. O Tutu, que eu digo, é o meu sobrinho, né? Sobrinho, lá de Alfenas, quando ele estudava. Que, aliás, é de uma família de músicos, né? Na sua família, todo mundo é músico, a sua mãe, inclusive, é pianista, né? Minha mãe era professora de piano. Foi professora do Milton de piano. Que legal. O Milton toca piano. E a minha mãe que foi professora. Já você fugia das aulas da sua mãe, que eu estou sabendo. Ela está vendo, entregaram. Eu fugia mesmo, eu fugia mesmo, mas ela mandava os alunos mais velhos atrás de mim. E depois botou para estudar com uma prima brava. Porque ela não tinha paciência para ensinar o outro. Não tinha, não. Aí a prima dava beliscão e tudo. E mesmo fugindo das aulas, Wagner, você começou a tocar na rádio acordeon com oito anos de idade? Como é que foi isso aí? Oito anos, de oito para nove anos, eu comecei a acompanhar calouros com acordeon. E já fazia bailinho, né? Mas eu tocava, e era só eu acompanhava os cantores de calouros. Com oito anos, segurando a bronca. Já ia fazer nove, né, em dezembro, assim, né? Guto, e você? Como é que você começou? Começou com oito anos também aí, né? Longe disso. Com a música, a minha relação foi desde moleque mesmo e tal. Mas eu comecei como baterista, cara. Sério? Baterista, é. Aí, com 15 anos, eu tocava bateria para uma dupla sertaneja, acredita? Como é que o mundo dá volta. E hoje você está trazendo para a gente seu primeiro disco autoral, que chama Ilusão. Exatamente. É, que ilusão é essa? Queria que você falasse um pouco desse disco. Cara, Ilusão é o nome de uma música, por sinal, a que ele fez o arranjo, que ficou... Ele fez um arranjo para piano e quarteto de cellos. O melhor que tem Ilusão à toa. À toa é ilusão mesmo, né? Ilusão é uma palavra que dá papo para muita conversa, né? E essa música fala de ilusão, de alguns caminhos que a vida pode te levar e tal. E o CD ficou... Estou muito feliz com o CD. Consegui participações muito legais no CD. Esse gênio aqui. Pastor, né? Já passa o magnetismo aqui. Exatamente. O André Memari, pianista, também participou. Tiago Costa. Cisão Machado fez o baixo, que é um cara que já tocou com o Chuck Baker, gravou os CDs de uma galera toda aí. Então o CD está bem legal, estou muito feliz e está chegando aí, chegando amanhã. Muito bem. Então o pessoal começando o ano de janeiro aí já dá para procurar que já tem... A partir de amanhã já vai chegar aqui e nós já vamos começar a disponibilizá-lo. A partir de amanhã já vai chegar aqui e nós vamos começar a disponibilizá-lo. A partir de amanhã já vai chegar aqui e nós vamos começar a disponibilizá-lo. A partir de amanhã já vai chegar aqui e nós vamos começar a disponibilizá-lo. A partir de amanhã já vai chegar aqui e nós vamos começar a disponibilizá-lo. A partir de amanhã já vai chegar aqui e nós vamos começar a disponibilizá-lo. A partir de amanhã já vai chegar aqui e nós vamos começar a disponibilizá-lo. A partir de amanhã já vai chegar aqui e nós vamos começar a disponibilizá-lo. A partir de amanhã já vai chegar aqui e nós vamos começar a disponibilizá-lo. A partir de amanhã já vai chegar aqui e nós vamos começar a disponibilizá-lo. A partir de amanhã já vai chegar aqui e nós vamos começar a disponibilizá-lo. A partir de amanhã já vai chegar aqui e nós vamos começar a disponibilizá-lo. A partir de amanhã já vai chegar aqui e nós vamos começar a disponibilizá-lo. A partir de amanhã já vai chegar aqui e nós vamos começar a disponibilizá-lo. E o Guto Web trazendo seu primeiro disco autoral. Guto, você trabalha também como médico psiquiatra. Exatamente. É uma área que exige bastante estudo, também uma dedicação muito grande. E eu queria saber como que a medicina está nesse disco seu ou como a música está na sua medicina, como é que é essa relação aí? Cara, eu acho que as duas, a medicina e a música são duas artes, né? E eu sou apaixonado pelas duas. É uma medicina de cabeça, né? É verdade. Tem que ter muita sensibilidade, né? Exatamente. Eu sempre falo isso. A música, ela abre canais, né? A gente fica mais sensível com música e isso nos deixa mais aptos a trabalhar com psiquiatria, com sentir o que o paciente está sentindo, né? Isso acaba agregando bastante no meu trabalho. E a medicina e a música, eu não consigo separar elas. Mas é algum tema que te inspira, às vezes, a escrever também? As questões do dia a dia, do consultório, dos pacientes? Demais, cara. Minha vida é escutar histórias, né, cara? Desde as mais escabrosas, assim... São as ilusões dos seus pacientes. Exatamente, né, cara? Então, eu tento absorver o que tem de bom dessas histórias e também não levar muito pra mim tudo que eu escuto, né? Senão eu vou ficar maluco, né, cara? Pois é, pois é. Então, a música me traz muito essa paz de espírito que eu preciso pra continuar levando minha vida na psiquiatria, pra não carregar tudo pra mim. É equilibrado aí. Exatamente, eu saio do consultório, pego meu violão e vou pra outro mundo. É a sua terapia também, né? Total, não tenho dúvida disso. Agora, Wagner, desses mais de 50 anos, 60 anos de carreira, aí você começou com 8 anos de idade, tem chão pra caramba. Muitos desses anos aí na sua carreira foram dedicadas ao cinema, a compor músicas para o cinema. Eu queria saber, você, quando você começou a compor, você já pensava suas músicas como enredo? Ou como que surgiu essa oportunidade de você começar, de fato, a produzir música, né, a compor pro cinema? Olha, eu e o Milton, a gente, a única cidade do sul de Minas que tinha o Cinemascope, famoso, né? Estéreo, com som estereofônico, era Três Pontas, o Cine Euroverde. E a gente não perdia um filme. E tinha aqueles grandes músicos, fazia música pra cinema, do Oeste Europeu, que o Hollywood contratava. E a gente ouvia aquilo e eu ficava maravilhado. Falei, um dia eu vou conseguir escrever pra isso. E essa oportunidade surgiu no Rio. Eu comecei a gravar meus discos, o Walter Lima Júnior, um dos primeiros que eu fiz, eu fiz antes do Estilo do Tendley, né? O Jango, João Goulart, a vida do João Goulart, onde até o coração do estudante, né? E aí o cara me falou assim, olha, você, a sua música, mesmo só com piano, parece cinema. Mesmo você tá estudando sozinho, parece cinema. Do tempo que você ficou lá na sala de cinema, ouvindo lá, aquilo foi... Aí ele me chamou pra fazer um filme, né, o Inocência. Mas e o processo de composição mesmo? Se ele é diferente, porque quando a música tá junto do vídeo, ela tem todo um outro significado, né? E aí ela pode representar muita coisa, né? Ela pode ser desde uma informação objetiva, né? Trazendo, de repente, um momento histórico, uma região. Ela pode trazer uma informação, na verdade, de uma carga emotiva de personagens. Ela pode descrever o espaço da cena, né? No audiovisual ela pode dizer muita coisa. E como que é compor exatamente? É uma conversa com o diretor? O diretor é importantíssimo. Primeiro que ele conhece a maneira de você fazer música, né? E depois tem longos papos, né? Longos papos, com o roteiro na mão. E aqui, olha, o tipo de personagem, isso tem a ver com ele. Esse aqui é louco, esse aqui é ciumento, esse aqui não sei o quê. Então você tem que ter um cabedal na cabeça pra você harmonizar esse tipo de pessoas que você tá fazendo, né? Que tipo de música... Quem ajuda muito é Vila Lobos. Vila Lobos tem todos os sons possíveis, né? Pra essa coisa. E nesse filme, então, do Jango, o Silvio Tendler me pediu... Olha, a maré política não tá boa, ó, já, naquela época, né? Nunca foi, né? O Jango tava no Uruguai. Foi expulso pro Uruguai. E eu falo, eu preciso de uma música muito triste, mas que seja em tom maior pra dar esperança. Então você fazer uma música triste em tom maior é um pouco difícil, né? Geralmente as músicas tristes são daquela tom menor, a coisa chega aos poucos. Mas eu consegui um tema, o tema de Jango, né? Que mais tarde o Milton, fomos no cinema juntos, vamos ver o filme, Jango? Ele fez a abertura, né? Eu fiz a trilha toda. Aí ele falou, quando chegou numa música e tal, ele falou, eu queria fazer letra pra essa música. Essa aí eu gostei, essa aí eu gostei. Teve duas ali que ele gostou e fez as letras, né? E uma era o tema de Jango, que se tornou, na época, uma época de... Bate, né? De muita ação política, na época, né? E ele fez a letra e a música se tornou... Ela era Jango, era o tema de Jango, se tornou o coração de estudante. Que acabou virando, na verdade, um hino da esperança, né? Exato. Ontem mesmo teve uma festa aqui, veio uma das suas parentes lá me mostrar. Era o coral enorme cantando o coração de estudante. Falei, pô, depois de 40 anos... Então, a música... Mas a música existe pela letra, porque se fosse... Eu tenho uma quantidade de músicas melhores que o coração de estudante, mas ela está lá no meio do filme. Se chegar um grande letrista e falar, pô, igual as músicas que o Fernando Branche fez letra pra mim, né? É tudo Chico Rei, Sônia da Efigênia, que o Milton gravou e tal. Então, a letra tira a música do filme. O que se chama a luz, também se chamava estrada. O que se chama a luz, também se chamava a luz, e sonhos não envelhecem. Primeiro há tantos gases, lacrimos gêmeos, ficam caos, caos, caos. Mais um dia, fica para mim. Basta contar com o passo Basta contar consigo Que a chama não tem barril De tudo se faz canção E o coração na curva de um rio Rio, 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 rio E lá se vai mais um dia E lá se vai mais um dia E lá se vai mais E lá se vai mais um dia Te escolte, gente Torna pelas ladeiras Me torpe o meu fio Esquinas, mais um milhão Quero ver a gente Gente, 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 gente E lá se vai mais um dia a ver O sonho em prosa é de volta Hoje estão aqui comigo Wagner Tiso, Guto Ebb A gente conversou um pouco aí No primeiro bloco Sobre o seu primeiro CD Que está saindo, seu primeiro CD autoral E aí eu queria retomar, Wagner Um trechinho de uma entrevista que eu vi sua Em que você criticava os processos de gravação Hoje como eles são Dessa coisa do músico ir sozinho Pro estúdio, cada um grava o seu pedacinho Vai embora E não há uma interação com todos esses músicos Um momento até de um ócio criativo deles todos juntos Eu queria que você falasse um pouco Sobre essa questão de gravar mesmo Hoje a gente tem muitas facilidades Mas ao mesmo tempo Às vezes está um processo um pouco frio O que atrapalhou mesmo o processo criativo Do artista, do músico É justamente o produtor Pra facilitar Ele, fala assim Ele pega um cara E o cara faz a base Ele pega um outro cara E o cara faz a orquestração Ele pega outro cara pra fazer cordas E pega outro cara pra isso, pra aquilo Você não tem mais aquela unidade Você vê, por exemplo, o Clube da Esquina Tudo feito junto Todo mundo junto Tudo mundo junto Fazia junto Fazia música junto Agora Eu parei de fazer Eu fugi do mercado Sumi do mercado de disco Por isso Porque Quando eu ia pro estúdio Fazer arranjos pro Milton Pro Djavan Seja pra quem for Gonzaguinha Ivan Lins Fazer orquestrações Eu ia E ele me entregava aquilo Eu quero isso E você faz o ambiente todo O ambiente já está praticamente feito pelo compositor Mas se você entregar um pedacinho pra cada um Vai ficar Picotado Então eu sou desse tempo Que você ia pro estúdio O Beto Guedes Fazia seis meses no estúdio Em conversação Em tudo Pra fazer Sol de primavera Sei lá o que Sei lá o que E hoje em dia Não tem mais isso O produtor tomou conta do negócio Que é facilitar o máximo Pra vender E pra gastar o mínimo E ficar o mínimo possível no estúdio Chega, grava, vai embora É, correndo Aí está pronto Não é igual a época do Milton Miranda O Milton Miranda contratou o Milton Sonho Imaginário O Milton ficou cinco discos sem vender nada Mas ele falou assim Eu vou bancar porque esse cara é bom Hoje não adianta ser muito bom Se esse cara for bom E não vender no primeiro disco Ele já vai começando a ficar Então nós estamos sentindo falta Desses grandes produtores Que realmente respeitavam a criação E no processo de produção do seu disco Guto Você conseguiu fazer um pouco disso Que o Wagner está falando Consegui Na verdade assim As minhas músicas São de 10, 15 anos de música Está maturando faz tempo Exatamente Então teve música que a gente começava a gravar E não parava de surgir possibilidades De arranjos novos De tanto que eu tenho elas há tanto tempo E eu já fui mudando várias vezes os arranjos Mas eu consegui reunir um pessoal E fazer e criar E ter esse contato com os músicos Para chegar no ideal para o meu som Acho que eu consegui um pouco Não como antigamente De ficar várias horas Vários dias, meses reunidos Tocando Tem a medicina no consultório também Exatamente Seria um sonho Poder fazer isso Mas infelizmente O disco Clube da Esquina 1 A gente passou dois meses Num estúdio Lá em Piratini Chamava Mara Azul Até fiz uma música Mara Azul Botei no disco Sonho Imaginário Outra questão Que eu queria jogar para vocês dois Quero ver o que vocês vão me responder Sobre isso Hoje eu vejo assim A gente tem uma facilidade muito grande De gravar A gente já conversou Uma facilidade muito grande De divulgar também Então a gente tem todas as plataformas Muito acessíveis Para que sejam feitas as divulgações Mas ao mesmo tempo Eu vejo muito trabalho bom Consistente Bem feito Muitos até inclusive Já passaram aqui pelo nosso programa E as pessoas não conseguem Dar continuidade Muitas vezes A esses projetos Projetos bons Com qualidade Boa poesia Boa música E acabam morrendo Eu queria saber a opinião O que você acha sobre isso Tem muita gente boa Mas que não consegue espaço Como se analisa essa questão? Olha, o que me dizem sempre assim Poxa, não existe mais música Igual antigamente Existe Não existe espaço para mostrar Não existe gente que tenha paciência A música não perdeu a qualidade Pelo contrário Teve muitas coisas que melhoraram Mas fica escondido Entendeu? Fica escondido Você não tem como A gente tinha lá O Milton fez lá Cinco discos Cinco discos E eram mostrados Até que vingar Até vingar Respeitar a qualidade do artista Hoje em dia A gente participa de festivais pelo Brasil Você vê a quantidade de músicas De música boa Que tem escondida Assim É infinito Mostrar que é problema Exatamente Só que tem uma ditadura comercial aí Que não aparece E a gente tem um público muito de nicho hoje também Então às vezes você tem até um público Que consome a sua música Mas são poucas pessoas É específico demais A grande mídia ainda A gente não consegue um acesso tão fácil assim Exatamente Gente, eu queria agradecer demais A participação de vocês Foi um prazer recebê-los aí Eu que agradeço Vagre também Sensacional Muito bem Eu que agradeço Sonho e Prosa fica por aqui A gente se encontra na semana que vem Em mais uma edição Lembrando também que esse programa Está disponível no nosso site E você pode também mandar um e-mail pra gente Com dicas, sugestões, críticas Estamos abertos aí Tchau 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 Tchau